Na última transição do jogo, Ecos de Duvri, além das outras novidades que chegaram no jogo que eu já cobri aqui no canal, como por exemplo as bonificações e efeito de status de impacto perfurante e frio, também vieram quatro novos mods ampliação, mods Augment, para quatro personagens. Proteia, Sevagoth, Voruna e Steyanex, onde a ideia aqui nesse vídeo é cobrir como cada um desses mods realmente funciona e sabendo disso, poder julgar quando que vale a pena utilizar ou não e porquê. Só antes de começar o vídeo de fato, eu quero abrir um parênteses para dar um aviso muito importante e especial para vocês, que dia 26, agora já no próximo sábado, vai ter o evento da Tenocon, e eu vou transmitir todo o evento em twitch.tv.br, mas não só isso, não só essa celebração toda, mas também avisar vocês que minha transmissão vai ser patrocinada pela DEI e que tu pode pegar todos os drops pela minha transmissão em twitch.tv.tv.br, então agora a Prime vai dropar lá, a nova arma vai dropar lá, tudo que dropar da transmissão do evento vai dropar na minha transmissão também, e que além disso eu vou estar sorteando 10 mil platinas, vão ser 10 sorteios de mil platina cada um. Eu vou trazer um vídeo essa semana ainda com mais detalhes antes do evento, mas só dando o aviso para vocês não perderem a oportunidade, é sempre um momento de celebração na comunidade, e é muito legal, então espero vocês lá, twitch.tv.tv.br, no dia 26, próximo sábado. Beleza, dito isso, bora para o vídeo, lembrando vocês também que se vocês curtirem esse vídeo, ou esse vídeo for útil para vocês, vocês cogitarem deixar um gostei embaixo, para vocês é apenas um clique, mas me ajuda muito, ajuda muito o canal. Começando pelo mod de ampliação da Protea, que é um mod de ampliação para a quarta habilidade dela, que remove a armadura dos inimigos atingidos pela primeira e segunda habilidade, enquanto a quarta habilidade está ativada, a gente tem algumas coisas interessantes para mencionar. Começando primeiro sobre o funcionamento de fato dessa remoção de armadura. Essa remoção de armadura que começa com 10%, mas aumenta ou diminui com a tua quantidade de força, é uma remoção de armadura permanente. Além disso, essa remoção de armadura acumula de maneira aditiva com o mod Aura Cohesive Projection, que é o funcionamento esperado de qualquer habilidade que remove a armadura do inimigo, como, por exemplo, a segunda habilidade do Necros ou segunda da Hildrin, que também funcionam dessa maneira, e já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, onde eu abordo sobre a importância disso e o quão forte isso é em níveis mais altos, e por que que tu, às vezes, vai querer utilizar isso ou, às vezes, não vai querer utilizar, porque não vai fazer diferença. É importante ressaltar que remoções de armadura de habilidades de Warframe seriam acumuladas de maneira aditiva com o mod Aura Cohesive Projection é algo bom. Isso significa que se a tua habilidade remove 82% da armadura do inimigo, o Aura Cohesive Projection vai dar conta dos 18% restantes. Porém, também como esperado, não acumula de maneira aditiva com efeitos de status de corrosivo ou calor, mas, enfim, é o que acontece com as outras habilidades também, e isso também eu cobri naquele vídeo sobre a armadura aqui no canal. O que significa que, por exemplo, utilizando a segunda habilidade com esse mod de ampliação e a segunda habilidade removendo 50% da armadura do inimigo, o efeito de status de calor, que é causado também pela segunda habilidade, vai remover 50% dos 50% restantes, e não 50% mais 50% vão remover toda a armadura. Infelizmente, não é isso que acontece. Mas, como eu disse, é o funcionamento esperado, é assim como funciona em todas as outras remoções, com habilidades de Warframe, efeito de status de corrosivo e efeito de status de calor. Só que, na verdade, tu pode esquecer e quase que desconsiderar tudo o que eu falei até agora, é apenas por um quesito de curiosidade, de saber como as coisas funcionam. Porque, na verdade, tu vai provavelmente utilizar a Proteia com uma quantidade de duração e de força significativos, e a tua primeira e segunda habilidade vão atingir os inimigos várias vezes, a ponto de que, independentemente de usar Corrose Projection ou não, independentemente da remoção de armadura ser permanente ou não, tu vai remover toda a armadura dos inimigos, e eles vão morrer com muita facilidade. É legal saber como funciona pela curiosidade, E, além disso, porque em outras situações onde a mesma coisa acontece, isso pode ser relevante. Como no caso da Hildrin, por exemplo, que precisa de uma quantidade muito grande de força pra segunda habilidade remover toda a armadura do inimigo. Porém, aqui nesse caso, isso não importa. Na prática, tu vai tirar toda a armadura dos inimigos, depois de alguns segundos, e eles vão morrer com facilidade em decorrência disso. No mesmo vídeo que eu já referenciei algumas vezes, alguns minutos atrás, eu também comento sobre o quão impactante é a armadura dos inimigos, e quanto mais impactante ela fica, conforme o nível dos inimigos aumenta. Se tu tá iniciando no jogo, tu ainda nem tem Steel Path liberado, e tu luta contra inimigos nível 30, 40, tu faz incursão no máximo, que é nível 50, 60, tu não precisa se preocupar com isso. Entretanto, de Steel Path pra cima, E ainda mais, se tu for fazer missões longas no Steel Path, esse mod de ampliação da proteia é quase que mandatório. Ele é muito forte. E tem vários motivos pra isso, que vão além do fato de tirar a maior resistência dos inimigos, conforme o nível deles aumenta, que é a armadura. Também tem a ver com a praticidade de uso, e que idealmente ele não vai tá mudando a tua gameplay, pra tu tá utilizando ele. Isso porque idealmente tu já tá ativando a tua quarta habilidade, mesmo sem tá com ele na build, porque a tua quarta habilidade recarrega a tua energia, afinal volta pro estado que tu tava antes de tu ter conjurado ela, que tu pode ter te deixado, com a energia cheia com a terceira habilidade da proteia, por exemplo, ou qualquer outra fonte de energia que tu preferir, e além disso, porque a quarta habilidade da proteia também nega a morte. Lembrando que não existe nenhum malefício de deixar a quarta habilidade da proteia ativada. Tu tem esses dois benefícios que eu acabei de mencionar, e tu não fica preso ao local que tu tava antes. Porque se tu não quiser retornar ao local que tu tava antes, basta que tu segure, não pressione, segure o botão da quarta habilidade. Fazendo isso, tu vai cancelar o retorno da quarta habilidade, e vai continuar aonde tu tá. Indo pro próximo mod de ampliação, a gente chega no mod de ampliação da primeira habilidade do Sevagoth, só que na verdade, é quase que um mod de ampliação pra um debuff que o Sevagoth aplica nos inimigos, que é aplicado através da primeira habilidade dele, mas também pode ser aplicado através da terceira habilidade do formato de sombra dele. Tu pode visualizar em jogo que o inimigo tá sendo afetado por esse debuff, quando tem essa aura em volta do inimigo. Sempre que o inimigo tiver assim, ele vai receber mais chance crítica, que tem uma funcionalidade bem similar à bonificação que eles fizeram no efeito de status de perfurante, que eu já cobri em outro vídeo aqui no canal. Aqui no caso do mod de ampliação, é uma bonificação de 50% chance crítica, que pode aumentar ou diminuir com a quantidade de força que tu tem na build. Além disso, esse mod de ampliação também faz surgir novas sombras dos inimigos que morrem afetados por essa terceira habilidade. Dá pra perceber que a ideia da DE aqui foi fazer tipo um efeito dominó, aonde tu afeta inimigos com o debuff da primeira habilidade do Sevagoth, ou da terceira habilidade do modo sombra, tanto faz. Depois disso, tu mata o inimigo, que vai ser mais fácil de matar, porque esse próprio debuff faz com que o inimigo receba mais dano, e além disso, com esse mod de ampliação, tu causa mais chance crítica do que o normal, e quando esse inimigo morre, sai outra sombra, que afeta outros inimigos próximos, e isso se repete cada vez em outros grupos de inimigo, em novos inimigos que vão chegando em ti. Na prática, dentro de jogo, tu provavelmente vai te ver reconjurando a habilidade, porque isso não vai funcionar tão bem assim. Não é que não funcione, não é culpa da ideia nem da habilidade, é mais culpa dos mapas, na verdade. Em uma ou outra situação, essa ideia de efeito dominó vai funcionar, mas inimigos vindo de maneira não constante, de locais diferentes do mapa, é, tu vai te ver reconjurando a habilidade de qualquer maneira, e o que tu vai mais aproveitar desse mod de ampliação, na verdade, é essa bonificação de chance crítica, e nem as sombras extras, apesar de que, é claro, a ideia ainda funciona às vezes, e elas te ajudam a causar um pouco mais de dano, mesmo que indiretamente. Falando especificamente da chance crítica, é interessante perceber como que ela funciona. Ela é aplicada de maneira aditiva, depois dos mods. Ou seja, vale a mesma coisa, que eu mencionei no caso do buff, no efeito de status de perfurante. Bonificações desse tipo, que são aditivas com a chance crítica, base da arma, ao invés de serem multiplicativas, com a chance crítica, base da arma, e aplicadas depois dos mods, fazem mais sentido de serem utilizadas, com armas que tem chance crítica baixa, e não com armas que tem chance crítica alta. Uma Nataru, que por exemplo, no disparo perfeito, tem 60% de chance crítica. Com o mod Point Strike, ela vai pra 150%. Com essa bonificação, iria pra 160%. Com os dois juntos, vai pra 250%. Vamos pegar o exemplo agora, de uma arma que tem pouca chance crítica, como por exemplo, a Fantasma Prime. 11%. E a gente coloca um Critical Deceleration. É claro, só pra avisar, não vale a pena equipar esse mod aqui, não faz sentido nenhum, é apenas pra esse exemplo aqui. A gente vê que ela vai de 11 pra 33. A quantidade do mod, é inclusive mais do que o Point Strike, que a gente tava utilizando antes. É 200%, enquanto o Point Strike da Nataruque, era 150%. Mas como tu pode ver, a quantidade que ele tá te fornecendo, é muito menor, porque a quantidade dos mods, é relativa, à quantidade inicial, do atributo que a arma tem. Nesse caso, 200%. Dos 11, é 22. Por isso, vai de 11 pra 33. Mas o mod de ampliação do Sevagov, te fornece a mesma quantidade, que fornecia pra Nataruque. Aqueles mesmos 100%. E agora tu tem, 111% chance crítica, fazendo com que a Fantasma, por exemplo, critique amarelo ou laranja. E isso não é nada exclusivo, desse mod de ampliação do Sevagov. Como eu já falei algumas vezes, acontece a mesma coisa, no efeito de status de perfurante, que foi bonificado recentemente, e eu já cobri aqui no canal, tem várias bonificações de chance crítica no jogo, que funcionam assim também. E na verdade, isso é um assunto que até mereceria um vídeo específico, pra tratar aqui no canal, e mostrar a diferença, caso a caso, em várias situações. reforçando, reforçando, é claro, que é uma bonificação boa, nas duas situações. De maneira nenhuma, é algo ruim. Sempre tá aumentando o teu dano. Sabendo como funciona a bonificação desse mod de ampliação, que é bem forte, sabendo que indiretamente vai causar mais dano, com as sombras, extra escrito vai criar, quando os inimigos morrem afetados, pelo debuff da primeira habilidade, ou da terceira habilidade, do modo sombra, e além disso, sabendo que ele tem esse efeito dominó, que às vezes vai te ajudar, de maneira direta ou indiretamente, com a administração de energia, porque tu não precisaria, não precisaria, reconjurar a primeira habilidade, tão constantemente, porque ela já naturalmente seria, reconjurada conforme tu mata os inimigos, a gente tem que avaliar, se esse mod de ampliação, entra na build ou não. Isso é, se é prático de usar, se a gente tem que, mudar o caminho de como se usa o personagem, pra utilizar esse mod de ampliação. E a ideia, pelo menos, idealmente, assim como no caso da Proteia, é que, não, afinal, idealmente, tu já vai estar utilizando, a sombra do Sevagoth. E quando eu digo sombra aqui, eu tô me referindo, a primeira habilidade, que cria essa sombra, que vai até os inimigos. Tu estaria utilizando, naturalmente, porque a primeira habilidade do Sevagoth, que cria essa sombra, quanto a própria sombra, da quarta habilidade do Sevagoth, com a terceira habilidade, já faz com que tu cause, mais dano nos inimigos. E há uma bonificação, um debuff pros inimigos, que vale muito a pena, tá utilizando sempre que tu pode. O mod de ampliação, acaba tornando esse debuff nos inimigos, ainda mais forte, faz com que tu mate todos, com mais facilidade, do que tu já matava. Situações onde tu não utilizaria esse mod de ampliação, são situações onde, por algum motivo, tu não precisa debuffar os inimigos, ou apenas o debuff normal, já é o suficiente pra matar eles. Mas, em qualquer situação, onde ter mais dano, te ajuda, é um mod de ampliação muito bom, e que funciona pra todas as armas, como a gente acabou de mencionar. Só que agora, a gente chega no porém, que são alguns problemas. Assim como a bonificação na fitzato de perfurante, que também faz o inimigo receber mais chance crítica, esse mod de ampliação, que faz o inimigo receber mais chance crítica, na verdade, não é aplicado em dano em área, e, além disso, não é aplicado em armas exaltadas, ou seja, não bonifica, por exemplo, as garras da sombra da quarta habilidade, do Sevagoth. Seria, então, algo que tu vai utilizar, pra bonificar as tuas armas normais. Entra, então, outra situação, onde tu, talvez, não vá querer equipar esse mod de ampliação, que é uma situação, onde tu utiliza as garras, da sombra da quarta habilidade do Sevagoth, pra causar dano nos inimigos. Se tu utiliza as garras da quarta habilidade, pra causar dano, então, esse mod de ampliação, literalmente, não muda nada, pelo menos, por enquanto, onde ele não funciona em exaltadas. E agora, a gente chega no mod de ampliação, da quarta habilidade da Voruna, que faz com que, quando tu mata os inimigos afetados, por efeito de status de corte, então, tu restaura a carga na quarta habilidade da Voruna. O benefício disso, parece que quase não existe, mas, existe sim. É o fato de tu não perder, a bonificação que tu ganha, em dano e em crítico, conforme tu estaca mortes na quarta habilidade. Tu pode ver, bem no centro da tela, logo embaixo do símbolo, da quantidade de cargas que tu tem, a quantidade de acúmulos, de bonificações, de dano e crítico. E quem acompanha o canal, sabe que na época que a Voruna lançou, mesmo antes das bonificações, que eles deram na quarta habilidade da Voruna, eu trouxe um vídeo aqui no canal, sugerindo uma build Nuki, utilizando a segunda habilidade da Voruna, a quarta habilidade da Voruna, e a primeira para ficar invisível. Esse mod de ampliação, poderia ser utilizado naquela ideia, por exemplo. Para a gente entender isso, a gente tem que entender, que se tu está buildando a Voruna, em torno da quarta habilidade, e da segunda habilidade, para causar dano. E tu já está mais avançado no jogo, tu provavelmente já tem o sistema do Helmyth liberado. E com o sistema do Helmyth, tu provavelmente vai ter equipado nela, no caso dessa build aqui, a habilidade Ruar do Rhino, porque é uma habilidade que bonifica o dano, tanto da tua quarta habilidade, quanto também da tua segunda habilidade. Justamente, as duas que tu está utilizando, para causar dano nos inimigos. Só que o problema, de utilizar uma habilidade, como o Ruar do Rhino, junto com o mod de ampliação, da quarta habilidade, esse que acabou de chegar no jogo, é que tu teria que sair da quarta habilidade, para reconjurar a habilidade do Rhino, tirando quase que, a única utilidade desse mod de ampliação, que é fazer com que tu não precise, reutilizar a quarta habilidade, e consiga manter os stacks, os acúmulos, sempre em 10. Nesse impasse, entre a habilidade Ruar do Rhino, ou utilizar o mod de ampliação da quarta habilidade, é importante saber também, que utilizar o Ruar do Rhino, é uma opção muito melhor em dano, por vários motivos. Sim, esse mod de ampliação, considerando que tu mate os inimigos, com um dano direto da quarta habilidade, grande que tu sempre vai ter os 10 acúmulos. Só que os 10 acúmulos, sem a habilidade do Rhino, é óbvio, é bem mais fraco, do que os 10 acúmulos, com a habilidade do Rhino. Além disso, o dano bonificado, por esses 10 acúmulos, é o dano em área direto, que tu causa com a quarta habilidade. Aquele dano por segundo, em área que tu causa, em conjunto com a quarta habilidade, esse dano, não aumenta com os acúmulos, como tu pode ver de fundo, nesse momento aí no vídeo. Assim como também, é óbvio, esse mod de ampliação, não aumenta o dano, da tua segunda habilidade. Ou seja, meio que incontestável, que o roar do Rhino, é melhor, numa questão de dano. Só que é óbvio, tu pode usar as duas coisas em conjunto também, elas não são excludentes. O único problema disso, como eu já mencionei, é que de tempos em tempos, tu vai ter que sair da quarta habilidade, mesmo conseguindo recarregar as cargas dela, pra reutilizar a habilidade do Rhino. E o atributo que mais importa, pra tu prestar atenção, se, pra ti, da maneira que tu utiliza o personagem, vale a pena tu utilizar esse mod de ampliação ou não, é o atributo de duração. Se tu tem muita duração, e a tua habilidade do Rhino dura bastante tempo, faz mais sentido esse mod de ampliação. Se tu tem pouca duração, e a tua habilidade do Rhino dura muito pouco tempo, faz menos sentido esse mod de ampliação. E claro que tudo isso é considerando que tu tá utilizando a habilidade do Rhino, ou alguma outra habilidade que tem duração também. Se for uma habilidade que exige ser reconjurada toda hora, bom, aí faz menos sentido ainda o mod de ampliação. O que dá pra tirar disso, é que esse mod de ampliação é bom, e vale a pena ser utilizado. O problema dele tá justamente nessa falta de sinergia com possíveis habilidades, do Real Myth que tu vai utilizar. E por fim, a gente chega no mod de ampliação do Stainax, ele fornece guarda reforçada pra ti e pra aliados próximos, sempre que tu atinge inimigos com as lanças da quarta habilidade. Guarda reforçada, pra quem não tá ligado, é a mesma mecânica que os inimigos Eximus têm. Eles te deixam imunes a efeitos de status, e nos Warframes tem alguns efeitos a mais. Quando a atualização chegou, e esse mod de ampliação chegou no jogo junto, ele não tinha a capacidade máxima de guarda reforçada que tu poderia pegar pro Stainax e pros teus aliados. Tu poderia pegar qualquer quantidade que tu quisesse. Bastava ficar reconjurando a quarta habilidade. Porém, há mais ou menos uma semana, eles colocaram um máximo de 15 mil, e fizeram com que esse máximo de 15 mil pudesse aumentar com a quantidade de força que tu tem na build. Buildando com uma quantidade considerável de força, tu ainda consegue acumular bastante guarda reforçada. E a quantidade de guarda reforçada acumulada, costuma ser o que chama mais atenção do pessoal. Não é à toa. Tu vê um número bem grande, é o que chama atenção de muita gente. Mas números grandes nem sempre significam muita coisa. É claro que num contexto onde tu tá jogando contra um inimigo nível 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, é legal tu poder acumular bastante guarda reforçada. 300? Legal também. Mas digamos que tu vá fazer uma long run contra inimigos de nível mais alto. Pode ser no circuito de dúvida, pode ser uma long run que tu curta fazer contra inimigos de nível bem, bem alto, como eu gosto de fazer aqui no canal, e já tem vários exemplos, com vários Warframes, sozinho ou em grupo, até o nível máximo do jogo, 9.999, nem precisa chegar no máximo do jogo. Na casa dos milhares, ou chegando perto dos milhares, vão ter vários inimigos que vão te causar muito dano, a ponto de, independente com a quantidade de guarda reforçada que tu tem, tu vai perder ela instantaneamente. Entretanto, tem algo muito bom aqui, e que não tem nada a ver com a quantidade de guarda reforçada que tu tem. Que é o fato de que a DE bonificou o guarda reforçada nos Warframes, fazendo com que a guarda reforçada também tivesse um Gate, assim como o teu escudo tem o Shield Gate. Isso significa que mesmo que tu tenha um de guarda reforçada, não precisa ser um bilhão, um trilhão, um quadrilhão, pode ser um. Se tu tiver um de guarda reforçada, e o inimigo te causar um quinquilhão de dano, tu só vai receber um de dano, e vai ficar invulnerável por 0,5 segundos. 0,5 segundos é pouco tempo para ficar invulnerável? Sim. Mas é uma maneira que tu tem de negar qualquer quantidade de dano que tu recebe. É basicamente como se tu estivesse invulnerável para um tiro. Só que o que torna isso ainda mais interessante, é que o Styanax, assim como os teus aliados, a grande maioria, não é todos Orphanis, mas é a grande maioria, também tem escudos. E escudos também tem o Shield Gate, do próprio escudo, que faz a mesma coisa, mas com ainda mais tempo de invulnerabilidade. Então na verdade, o interessante desse modo de ampliação, é que contra qualquer nível de inimigo, na verdade, ele te torna invulnerável, barra imortal, contra dois hits. Algo que poucos Orphanis conseguem. Poucos Orphanis pegam a guarda reforçada, além do escudo. E o Styanax faz isso para ele, e para todos os aliados. Então é interessante, porque ao mesmo tempo que é a quantidade grande de guarda reforçada, que chama a atenção de muita gente, o que na verdade te torna bem forte em resistência contra qualquer nível de inimigo, é tu poder reconjurar essa habilidade, sempre pegar mais guarda reforçada, e poder tancar com as invulnerabilidades de guarda reforçada e escudo, qualquer dano de qualquer inimigo, em qualquer nível. Com a única exceção de efeito de status de Toxina, ou dano de Toxina, mas é muito raro isso ser um problema. A única situação onde isso acaba sendo um problema nem é com Exmus de Toxina, e sim é interferência, quando os inimigos são bonificados com dano de Toxina. Quando Neto pega nos conduites, esse debuff, pratique no caso, é um buff para os inimigos. Mas é uma situação bem rara. Sobre os atributos, vale a pena mencionar, além da força afetando a capacidade máxima, e a capacidade por hit, que tu ganha de guarda reforçada quando tu atinge inimigos com a quarta habilidade, que o alcance não afeta o alcance dos aliados que vão ser bonificados por esse modo de ampliação, porque o alcance é o alcance de afinidade, 50 metros. O que na verdade acaba sendo até interessante para o personagem, isso normalmente é algo bom, significa que tu não é obrigado a equipar alcance na build se tu não quiser. E com certeza, em praticamente todas as situações, a não ser que tu tenha tirado a quarta habilidade do Stainax, através do sistema do Real Minf, para colocar uma outra habilidade de outro Warframe, vale a pena tu utilizar esse modo de ampliação. Não só para ti, mas para todo o esquadrão. Então é isso, gurizada, qualquer dúvida como sempre, eu vou estar presente nos comentários, e se tu viu o vídeo até aqui, tu provavelmente gostou do vídeo, o vídeo foi útil para ti. Nesse caso, cogita deixar um gostei aí embaixo, que para ti é apenas um clique, mas me ajuda muito e ajuda muito o canal. Além disso, se tu quiser acompanhar mais conteúdo de Warframe, sinta-se livre para se inscrever aí embaixo, que tu vai ser muito bem-vindo. Tamo junto, Lucas, para o canal White Fischer. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.